E o pintor se foi Sobretudo partiu Desimpedido, desinibido Sem vergonha, sem camisa O próprio corpo foi Num movimento leve Vendendo sal de fé Na cidade suja Cinzenta lotada de ambição Durante as suas tardes Apogeu de luz Apogeu de criação A tramada me liberta Porque não te traduzi Não te darei meus sonhos Não te confio mais Sigo, sigo em paz Choro de saudade Lágrimas de mágoa Onde daquela tempestade Fico de novo em paz E o músico se foi Sobretudo partiu Desimpedido, desinibido Sem vergonha, sem camisa O próprio corpo foi Num movimento leve Vendendo sal de fé Na cidade suja Cinzenta lotada de ambição Durante as suas tardes Apogeu de luz Apogeu de criação Pátria amada te liberta Porque não te traduzi Não te darei meus sonhos Não te confio mais Sigo, sigo em paz Choro de saudade Lágrimas de mágoa Onde daquela tempestade Fico de novo em paz Apogeu de luz Apogeu de luz Apogeu de luz Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto